Amém, graças a Deus, Deus muito abençoando a nossa jovem, no nome de Jesus, amém? Vamos ao leitor, muito louvor, né? Estar louvando ao nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pastor Renato, nós gostaríamos de nome do grupo de louvor Deixar o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12 O versículo que Paulo escreveu em Timóteo, ele diz Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado Tendo já feito boa confissão, diante das muitas sessões Que Deus e Cristo Jesus possam abençoar o Senhor E que nesta igreja, ou em outras, que o irmão for pastorear Que o Senhor esteja contigo, nessa milícia Amém O Senhor esteja contigo, nessa milícia Amém Quando Deus sai ao fim, quem me preso faz Com os mesmos de ti, ó, do Salvador E seu coração Amém Capacita um chamado Portalece o teu Brasileiro O melhor Ele cumpre a palavra Que dispõe a nossa Brasil Perfeita a vontade Do Senhor Deus te criou E te ama E respondeu Para a letra Ele cumpriu E te ama Ele cumpriu Com o propósito A vida O melhor A paz O Senhor O Senhor Ele cumpriu E te ama 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 Hoje em dia o céu é sempre o melhor Ele põe a palavra e dispõe a dar a ver Liberar a vontade do Senhor Deus te criou para te honrar Ele pôdeu para me dar E me pôdeu para te honrar Jesus conquistou Ele te fez o meu autor Com o meu pódio e a minha visão Nada vai buscar os planos do Senhor Vinhou para te honrar E escolheu para reinar Ele me pôdeu para te honrar Que Jesus conquistou Ele te fez o meu autor Com o meu pódio e a minha visão Para te honrar Para te honrar E escolheu para te honrar O Senhor 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 O Senhor